O interlocamento foi palco esta quarta-feira para mais uma sessão de apresentação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego na Região do Médio Tejo, o SI2E. O evento teve lugar no Centro Cultural da Cidade dos Comboios e juntou vários empresários locais que se quiseram associar à iniciativa. Tal como foi explicado na altura, os concursos disponíveis são para projetos com investimento elegível até 235 mil euros para micro e pequenas empresas e são geridos diretamente pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Na abertura da sessão, destaco para as palavras de Jorge Faria. O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento referiu que este sistema apoia a atividade económica e o investimento, o que resulta numa valorização do território. Com efeito, nós achamos que este sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego é um sistema de apoio à atividade económica e ao investimento muito bem-vindo como a componente de facto de valorização territorial. Neste momento, são as regiões fora dos grandes centros que têm acesso a estes apoios, a estes subsídios e neste quadro, no quadro do Portugal 2020, eu direi mesmo que serão dos poucos sistemas que têm claramente um apoio ao investimento a fundo perdido, não reembolsável. E é também um sistema de incentivos dirigido às pequenas empresas, sendo que este é um conceito que depois vai ser melhor explicitado, mas sendo que as pequenas empresas, as pequenas unidades económicas, podem ir até 50 trabalhadores e uma faturação, se ao ver, de 10 milhões para o caso das pequenas e as microempresas são de 1 a 10 trabalhadores e a faturação de 2 milhões. Mas isto depois será mais clarificado. E portanto é um sistema muito vocacionado para territórios fora dos grandes centros e para apoiar, sobretudo, um tecido empresarial, que é um tecido empresarial muito importante das micro e pequenas empresas. A urgência desta apresentação é porque este sistema, o aviso é muito recente, mas tem três fases de candidatura. Uma que acaba no dia 30 de junho, outra que acaba no dia 29 de setembro e outra que acaba no dia 29 de 12 e cada uma das candidaturas, como vem ali, tem também prazos de limites de comunicação da decisão. Portanto, pretende-se que sejam respostas rápidas às vossas propostas ou projetos de investimento. O primeiro prazo de candidatura tem como data de limite 22 de setembro, a resposta, o segundo tem 29 de 12 e o terceiro, 23 do 3. Ou seja, ao fim de sensivelmente menos que 90 dias, está, mesmo aqui, considerando o período de férias, está previsto que haja uma resposta às candidaturas. Sónia Santos, coordenadora da Estrutura de Apoio Técnico da CIMTE, usou da palavra para referir as especificidades do concurso para o entroncamento e referiu como é que as empresas se podem candidatar. Este aviso de concurso é efetivamente fundo não reembolsável até um determinado limite, é para investimentos até 235 mil euros FEDER e no entroncamento é de um cêntimo até 235 mil euros. Nos outros territórios é que não, há divisão, mas connosco de entroncamento são todos os projetos que têm que ser submetidos ao vice-concurso da Comunidade Intermunicipal de Médio e isto é muito importante porque há muitos aviços publicados e para não haver erros. E as entidades beneficiárias são então as microempresas e pequenas empresas e engloba-se aqui tanto os empresários em nome individual como as sociedades comerciais. Nesta categoria de microempresas e pequenas empresas fazemos aqui também uma distinção que é, para o caso de uma pequena empresa, são aquelas empresas que empregam até 50 trabalhadores e têm um volume de negócios que não cede os 10 milhões de euros e uma microempresa é uma empresa que efetivamente emprega menos de 10 pessoas e o volume de negócios não cede os 2 milhões de euros. Isto está regulamentado até em termos da União Europeia. Quando submeterem as vossas candidaturas, a empresa, se for uma criação de uma empresa nova, tem que estar legalmente constituída à data de submissão da candidatura. E o Sr. Presidente há pouco referiu que este aviso de concurso, um empresário, um empreendedor pode mobilizar FEDER e Fundo Social Europeu. FEDER que entra para este limite até 235 mil euros, Fundo Social Europeu que entra para aqueles limites que aplicamos o IAS. Vamos imaginar que a vossa empresa apenas quer ir ao FEDER, ou seja, quer ir ao limite dos 235 mil euros, investimento elegível. Ou seja, vocês podem ter um projeto de 500 mil euros em termos de investimento total, mas só o que nos vão pedir em termos de investimento elegível são 235 mil euros. Não estou a fazer entender porque isto é uma questão que às vezes nos colocam. Mesmo que não vão mobilizar o Fundo Social Europeu, têm que demonstrar que vão criar um posto de trabalho. e podem buscar financiamento noutras medidas que existem a nível nacional. Se forem apenas ao Fundo Social Europeu, porque podem mobilizar apenas o Fundo Social Europeu, têm que demonstrar de alguma forma que essa criação de postos de trabalho está integrado num projeto de criação, expansão ou modernização de empresa. Quem também se quis associar foi Pedro Félix da Nersam, associação que se assume como parceira desta iniciativa. Na sua intervenção, Pedro Félix referiu a importância do sistema de incentivos e que considera que é uma oportunidade que as empresas devem aproveitar. Porque, de facto, este é um sistema de incentivos muito importante e que nós achamos que as empresas não o devem desperdiçar e que devem aproveitá-lo ao máximo. E é importante porquê? Por três grandes motivos. Em primeiro lugar, pelo tipo de projetos que aqui podem ser apresentados. Ao contrário daquilo que são os mecanismos do Portugal 2020, aqui não se existe que seja um projeto inovador, não se existe que seja um projeto de internacionalização, portanto, podem-se apresentar aqui pequenos investimentos de base local que estavam excluídos daquilo que são os programas tradicionais do Portugal 2020. Em segundo lugar, pelo tipo de despesas. O Sr. Presidente referiu muito bem. Há muito tempo que as obras não eram elegíveis em programas deste tipo. as viaturas, portanto, não há muitos programas onde este tipo de despesas sejam elegíveis. E muito menos, e essa é a terceira razão, e muito menos que sejam elegíveis e financiadas a fundo perdido. Porque os programas onde ainda eram elegíveis financiavam-nas com um subsídio reembolsado. Portanto, financiar este tipo de despesas e a fundo perdido é algo que já não acontecia há muito tempo e, portanto, nós achamos que as empresas têm aqui uma boa oportunidade e que não a devem desperdiçar. E daí também que a Nersan esteja neste movimento. Aliás, nós há cerca de dois meses corremos todo o distrito, corremos os 21 conselhos a apresentar este mecanismo. Ainda os avisos não tinham saído, mas achamos que era importante que as empresas começassem a estar alerta para este mecanismo e se começassem a preparar para quando ele sair se pudessem candidatar. Aliás, eu pegava aqui num exemplo. Se calhar não está aqui muita gente desse tempo, mas não sei se alguém se recorda daquilo que era o regime de incentivos às microempresas. Foi uma coisa já muito antiga, de 98. Era um sistema de incentivos muito semelhante a este, até nos valores e no tipo de despesas. E não sei se muita gente sabe, o distrito de Santarém foi até uma semana do fim desse programa o distrito onde havia mais candidaturas. Mais que em Lisboa, mais que no Porto, mais que em Braga. E isso também se deu muito ao desafio que foi lançado às empresas e à resposta que as empresas conseguiram dar. O nosso objetivo interno em termos de NERCE é desafiar as empresas para que neste programa também consigamos ser a região com mais candidaturas e consigamos responder àquele desafio do Sr. Secretário de Estado que disse que dinheiro não seria problema. Portanto, se dinheiro não é problema, então vamos apresentar candidaturas, vamos apresentar boas candidaturas e vamos fazer com que ele cumpra a promessa de que dinheiro não é problema. Portanto, daí a nossa motivação também para estar neste processo e para apoiar as empresas que queiram apresentar candidatura.